Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som meu Gabigol! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral A partir de agora o combinado não sai caro que não, viu? É o Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui juntos, misturados e abençoados Chega na hora do almoço, sai na hora do café, é comigo mesmo, vem! Balanço geral, com Nicomedes Felício Eu tô aqui, maçulo, quer ver o Edinho falar meu nome aí, ó, ó Com vocês, Nicomedes Felício Que voz, que homem! Somos nós! Parceria que deu certo, eu aqui e você aí No comando O balanço geral traz notícia atualizada Informação e entretenimento na pegada do BG Mas aqui tem a assinatura da pioneira, nossa TV Leste Vamos pra cima, vem comigo! Quinta-feira, quinta-feira Dia Universal da Lembrança E coincidentemente essa lembrança cai no dia 5 Tô pensando o que que o Evanique vai trazer como boa lembrança de hoje Qual é a sua boa lembrança? Pontou pro bolso O dia que eu trouxe feijoada Foi um dia desse, não foi não? Já tem muito tempo? A próxima vai... vamos lembrar que dia que vai ser a próxima Lamonier, uma boa lembrança nessa quinta-feira Quando ele nasceu, inclusive Quando Lamonier nasceu Foi um dia tão feliz Que o papai dele, o Edinho, esqueceu que dia que é O pai dele nunca lembra do aniversário dele Bebiano, fala uma lembrança boa Que não seja macarrão na chapa Macarrão fora da chapa Feijoada lá em casa, aquela foi antiga, Bebiano Eu tava... tava ainda no Cidade Alerta, misericórdia As coisas passadas se foram, Bebiano Tudo se fez novo É... Ó, dia é lembrança boa, né? Lembrança de prejuízo Pro apresentador, não O BG já está no ar, Jairão Bateu quatro pratadas de feijoada Alô, Jairão, nós te amamos Temos imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando uma panorâmica de... É... Eu vou mostrar a panorâmica de Governador Valadares Mas é mais ou menos pra assustar quem tá vendo essa imagem Ah, eu vou te contar um negócio Neblina? Hã? Numa nebulosa, né? Meu Deus O que que tá acontecendo com o mundo, gente? Tá cinzento Será que Jesus não voltou e nós ficamos pra trás não, Nath? É, porque você é pecador, né? Você vai ficar daqui pra ali Eu não teria ficado não, misericórdia Deus vai me deixar aqui nessa terra, não Se você ficar, você vai ter que negociar com o anticristo, tá? É... É... Aí, ó Tá cinzento, mas vamos torcer Vamos chamar a chuva Vamos fazer a dança da chuva? Amanhã, Gabigol Prepara uma música Pra mim fazer a dança da chuva aqui Viu? É Vanique, todo de preto Lamonier, todo de preto Mas não, Gabigol É, eu já nasci assim, né? É... É... Vamos... Vamos pra cima Tem também imagens da câmera da TV Leste Que fica na sede da emissora Mostrando aí a região dos bairros É... Vila Bretas Bairro São Paulo Olha a outra posição O outro ângulo de diversidade Olha lá o fundo Todo cinzento Estranho, ó Gente, gente Temperatura pode chegar a 34 graus 9 Umidade relativa do ar Varia entre 33 e 88% Gente, o clima tá terrível Terrível, terrível Deus é mais Vem comigo Porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó